Então meus amores, pude mostrar pra vocês um pouquinho da loja, né? De algumas peças da loja. E gente, dia 19 de novembro, vocês não podem perder a grande reinauguração da loja Julián Calçados. Aqui na rua Agilor Miranda, ao lado da Cachoevo Mutiú. Então meus amores, como vocês viram aí, eu estou aqui na Julián Calçados. E vou mostrar uns sapatos pra vocês que eu estou apaixonada, gente. Estou aqui com um tênis que eu estou simplesmente amando. Estou aqui com um tênis que eu estou apaixonado. As alças, eu estou apaixonada. Muito linda. Bem, eu estou apaixonada. Música Música Tchau. De onde veio essa? Tem muito mais. Olha essas robisões de bolsa, gente. Eu tô apaixonada. Olha outras cores dessas que eu tô. São perfeitas, gente. Olha que sapato lindo. Vou mostrar com mais detalhes pra vocês. Espera aí. Lala. I really like your body. I really like your body. I really wanna get naughty. I think you're such a oddity. Slow dancing in the party. Oh, yes, bring me. Lala. I really like your body. Marcas que também é a loja parceira daqui. Então é isso, gente. Vou deixar as informações escritas aqui pra vocês estarem dando uma olhada. Entra no perfil. Já deixei aqui a loja. Já mostrei pra vocês. Então corre aqui muita novidade. Cheio de promoção. Tá vindo aí de 19. Não perca. Tá vindo aí de novo. Obrigado.